O que é o orgasmo? O que é isso? Todo mundo. Mas será mesmo possível? E o que acontece quando especialistas resolvem testar essa provocativa alegação? É lógico que ser cético vai contra tudo que sempre nos ensinaram. Como pesquisador do orgasmo, esta é uma possibilidade emocionante. E ainda, imagine se só a ideia de fazer sexo enchesse de medo. Ela me tocava e me excitava e eu sentia medo. Eu me sentia ameaçado. Eu pensei que ele era gay. Também pensei que ele estava fazendo outra coisa para se aliviar fisicamente. Quando a questão é sexo, há mais coisas entre os lençóis do que a vista alcança. A maioria define o orgasmo como a liberação da tensão e energia acumuladas através da estimulação genital. Orgasmo, o ápice do ciclo da relação sexual caracterizado por uma intensa sensação de prazer. É um orgasmo alcançado sem toque ou estimulação genital. O nome não importa. É o resultado básico. Quando você aprende a aplicar esta técnica e todo mundo pode aprender, é possível sentar debaixo de uma árvore num belo dia de primavera no parque, respirar um pouco, pôr a mente no lugar certo e ter um orgasmo. Eu nasci em Rhode Island, numa família católica muito conservadora. Mas eu era apaixonada pelo teatro, apaixonada mesmo. Assim que deu, eu fui para Nova York, porque Nova York era o centro do universo teatral. Eu consegui um emprego na Broadway. Tive muita sorte. Você me levou para ver Coros Lone pela primeira vez. No final dos anos 80, eu estava no auge da minha carreira. Minha vida era gloriosa. Eu conseguia as melhores peças. Trabalhava junto com os meus ídolos. Tudo estava perfeito. Exceto pelo número de mortes, pela doença que estava começando a aparecer entre a comunidade teatral. Todos aqueles talentos incríveis. E uma década depois, muitos deles estavam mortos. Claro que era o começo da epidemia da AIDS, que atacou particularmente a comunidade do teatro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas nos Estados Unidos foram infectadas com o HIV desde junho de 1981. Em meados da década de 80, pelo menos 130 mil pessoas por ano eram infectadas com o HIV. No final dos anos 80, eu cheguei a perder até quatro amigos por semana. A coisa era tão ruim que fazíamos serviços fúnebres em grupo. Não havia tempo para velar cada um. Arrasada com a crise da AIDS, Bárbara começou a buscar novas maneiras de praticar sexo seguro. Eu tinha que achar um jeito para que pudéssemos fazer sexo seguro, mas excelente. Existe um modo, posso descobrir qual é? Podemos encontrar uma maneira nova de fazer sexo seguro e gostoso? Orgasmo pensado. Capacidade de alcançar o orgasmo pelo pensamento. Aprendi o meu primeiro orgasmo pensado ou o orgasmo da energia com uma professora de Tantra. Ela nos fez deitar no chão e disse para pensarmos na energia movimentando nosso corpo. E todos nós nos deitamos no chão, respirando e... Incrível! Estávamos voando. Aprendíamos essas técnicas para passar aos nossos amigos. Tínhamos vidas a salvar. No verão de 1990, Bárbara começou a dar workshops de orgasmo pensado. Que bom te ver. Oi, que prazer. O conceito de orgasmo pensado é controverso. Há muitos céticos que duvidam da existência desse fenômeno. Obrigada por vir. Prazer. Oi, Bethany. Sou muito cético quanto a poder usar a mente para controlar meu corpo para criar orgasmo. Isso me parece impossível. Ter um orgasmo sem se tocar parece ser um milagre. Eu espero conseguir. É lógico ficar cético. Vai contra tudo o que sempre aprendemos. Não tem um sentido lógico. Mas qualquer um pode aprender isso. Todo mundo. Relaxem. Sintam que estão se fundindo ao chão. Respirem suavemente. Mais fundo. Inspirem e expirem pela boca. Há vários modos de orgasmo pensado. Alguns recorrem a uma fantasia sexual. Outras pessoas usam uma combinação de imaginação e respiração. Não esqueçam de dar aqueles apesos de que falávamos. Há uma diferença entre orgasmo genital e orgasmo pensado. Orgasmos genitais tendem a ser, evidentemente, mais focados na região genital. Concentre-se no que está acontecendo com você. Eu vou contar até 30. Faça 30 inspirações profundas, rápidas e tente prender. Num orgasmo pensado, o orgasmo tende a acontecer no corpo inteiro. A próxima inspiração é para prender. Inspira, inspira, inspira. Você pode fazer isso para se dar uma folga no meio de um dia agitado. Se eu não estiver dirigindo o carro, eu faria imaginando pegar alguém do time de futebol, com certeza. E comprimam a barriga, o bumbum, prendam a respiração. Avancem mais um passo. Vocês podem avançar mais um passo? Soltem! Quando sentir que já podem, voltem à posição sentada, ereta. Estou sentindo como se mil contos passassem pelos meus braços. E não posso. Não consigo parar disso, não dá. Eu não tive uma ereção, não ejaculei, mas eu tive um tipo de orgasmo contínuo por... Eu não sei quanto tempo durou. A ideia de conseguir fazer isso sozinho bate de frente com a teoria da evolução. Levanta uma série de perguntas de qual será o papel da sexualidade em nossas vidas. A capacidade dela chamou a atenção dos cientistas da Universidade Rogers. Eles estão ansiosos para testar essa técnica. O orgasmo pensado é um orgasmo real? Bom, para mim com certeza é. E também é para as pessoas a quem ensino. Mas felizmente, a ciência está começando a... Prestar atenção nele também. Bárbara, tudo bem? Tudo! O que não sabíamos era como a Broadway está cheia de fantasmas no espaço de uma década. Após perder muitos amigos para a AIDS, Bárbara decidiu encontrar uma nova forma para o sexo seguro. Alguns o chamam de orgasmo pensado, outras pessoas chamam de orgasmo da energia. É um orgasmo alcançado sem toque ou estimulação genital. Os cientistas da Universidade Rogers estão ansiosos para testar a capacidade de Bárbara. Não achamos que as pessoas possam pensar um orgasmo normalmente. Mas aparentemente estamos descobrindo que certas mulheres conseguem e os homens também. Estou curiosa para saber o que se passa no meu cérebro quando faço isso. Estou louca para ter essa informação, para passar aos meus alunos e meus colegas. Muito bem, Bárbara. Isto aqui é para segurar a sua cabeça para que ela fique bem firme na máquina, tá certo? Nós temos estudado a atividade cerebral das mulheres que podem ter orgasmo sem estímulo físico. Me diga se estiver muito quente. Puxe para trás, puxe para trás. Está bom, parece muito bom. E agora eu vou ajustar bem no seu rosto. Para se obter imagens do cérebro, a cabeça tem de estar imóvel. Senão, não teremos bons registros. Desenvolvemos uma máscara facial para cada participante. Uma máscara facial sob medida está endurecendo. Está endurecendo só mais uns 30 segundos, tá? Ótimo, esta é a frente. Agora eu vou mudar a parte de trás. E juntar. Mas se estiver incomodando, me avise que aí eu posso retocar. Nós vamos observar as diferenças e as semelhanças entre o orgasmo induzido pelo pensamento e o orgasmo induzido pelo estímulo físico para ver quanta sobreposição existe. Muito bem, nós terminamos as imagens anatômicas. E agora vamos pedir que você tenha um orgasmo pensado. Tento. Tento. 15.07. Meus sinais com a mão foram para avisar os pesquisadores que o orgasmo dela estava crescendo. Então, a primeira vez que ela apertou minha mão foi quando levantei um dedo. E quando o orgasmo dela se intensificou, eu levantei outro dedo. Aí aconteceu de novo e levantei outro e acabei ficando sem dedos. Ou seja, ela ficou gozando por um bom tempo. Pronto. Bárbara, foi muito bom. É. Você está bem? Tudo bem aí? Acho que ela está bem. Desde que comecei eu me pergunto, ele acontece no cérebro, por que é diferente, o que tem de igual. E agora eu vou saber. Oi. Oi, como é que vai? Já se recuperou? Ai, ainda estou sentindo. Tá bom. Esta é uma pessoa que alegava poder ter orgasmos apenas pelo pensamento. Esta é a parte superior do seu cérebro. E ela consegue mesmo. Realmente é o equivalente em termos de reação fisiológica e reação cerebral aos orgasmos por estímulo genital. O que vimos é que esta área aqui é que ela fica ativa durante o orgasmo. Como pesquisador do orgasmo, esta é uma possibilidade emocionante. Agora que estou aprendendo como o orgasmo pensado pode ser especialmente útil e benéfico para pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia genital, que sofreram a clitorectomia, para pessoas que tiveram seus genitais modificados ao nascer, para se adaptarem às normas sociais, para aquelas que acham que jamais serão capazes de ter um orgasmo. A vida delas pode mudar ao perceberem que sim, elas podem. Muito obrigado por participar. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu quase precisava implorar por intimidade. Eu pensava, todo homem gosta de sexo, não é? Conheci o meu marido porque meu irmão me convidou para uma festa, uma festa da faculdade dele. Então eu entrei e por algum motivo o Corey chamou a minha atenção. Eu conversei com ele por uns minutos e fui para casa. Acho que eram umas duas horas da manhã e eu disse para minha mãe, acho que eu conheci o homem da minha vida. Eu estava super animada. O dia do casamento foi demais. Provavelmente um dos meus dias mais memoráveis. Na lua de mel fazíamos sexo várias vezes por dia e isso foi bom demais. Corey e Carrie planejavam ter uma vida perfeita juntos. Mas logo depois da lua de mel, algo mudou. Nas primeiras semanas do nosso casamento comecei a notar que as coisas não pareciam certas. Eu quase tinha que implorar para ter alguma intimidade. Eu ficava sexualmente excitado, com ereção. Ela me tocava e me excitava, mas eu me afastava e eu me privava disso e ela também. Eu pensava, todo homem gosta de sexo, não é? Eu achava que isso era estranho, não entendia. Isso não fazia sentido para mim. Eu não entendia como um homem não queria ter intimidade. Eu virava para o lado, frio e distante. Eu pegava no sono, sabe? Eu ia para a cama antes dela. Ou às vezes ficava acordado até tarde. Ou dizia, não, eu não quero fazer sexo com você. Se a gente começava, eu sentia uma ansiedade. Eu sentia medo. Eu me sentia ameaçado. O norte-americano, entre 18 e 29 anos, faz sexo cerca de 112 vezes por ano. Nós tínhamos intimidade várias vezes por dia na lua de mel e depois, talvez duas ou três vezes por semana, a uma vez por mês, uma vez a cada quatro, seis semanas. Quando tínhamos intimidade, era assim, luzes apagadas, olhos fechados. Sexo por obrigação, eu diria. Tornou-se sexo por obrigação. Eu pensei que ele era gay. Também pensei que ele estava fazendo alguma coisa para se aliviar fisicamente. Arrasada com a rejeição do marido e cada vez mais desconfiada, Carrie começou a vigiar cada passo dele. Ele tinha muito tempo livre e eu não sabia o que andava fazendo. Olhava as contas do celular dele para ver para quem ele ligava, onde tinha estado. Carrie não encontrou indícios de um caso amoroso, mas logo se tornou claro que Corey tinha várias válvulas de escape. Eu me masturbava muito no chuveiro. Eu me excitei milhares ou milhões de vezes com a TV, com revistas, com coisas que realmente a maioria das pessoas não consideraria pornográficas. Mulheres jovens, mulheres velhas, de todo o formato e tamanho, eu conseguia idealizar qualquer parte do corpo que eu quisesse. À medida que o sexo se torna menos frequente, o casamento de Corey e Carrie começa a sair do controle. Tínhamos combinado que precisávamos ou procurar ajuda juntos ou que, pelo plano B, eu teria que assumir o controle. Quando fomos confrontados com essas opções, Corey e eu decidimos procurar ajuda. Nós conhecemos o Dr. Wise no centro de orientação falando com o coração e começamos pela etapa intensiva de três dias. Primeiro, Corey passou pelo teste do polígrafo para determinar suas tendências e comportamentos sexuais. Com base nos resultados, recebeu um diagnóstico chocante. Definitivamente, eu senti a atração sexual pela Carrie, mas bastava a gente se aproximar emocional e fisicamente para eu ir logo cortando o barato. Corey e eu decidimos procurar ajuda e tínhamos ouvido falar no centro de orientação falando com o coração e fizemos um intensivo de três dias ali. Ao chegar em Colorado Springs, Corey passa pelo polígrafo. Após o teste, Corey recebe um diagnóstico inesperado. Quando conheci o termo anorexia sexual, eu pensei, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso, ninguém nunca me disse nada disso. E ao me passarem cada um dos sintomas, eu dizia, nossa, é o meu marido. Anorexia sexual. Estado obsessivo no qual a tarefa física, mental e emocional de evitar o sexo domina a vida da pessoa. A anorexia sexual é diferente de não gostar mais do cônjuge, de perder a paixão, no sentido de que a pessoa continuará igual, mesmo casando depois com outras pessoas. Foi o maior alívio para nós, ou pelo menos para mim, saber que pronto, descobrimos o problema, é isso que está errado e você não está sozinho. Como parte do tratamento, começou a ter sessões regulares de terapia. Corey, é frequente os anorexicos terem mágoas dos pais, quer dizer, você tinha alguma mágoa de seu pai ou da sua mãe, ou de ambos, como era isso? A anorexia sexual nunca é culpa do outro, o que torna um anorexico 100% responsável por sua própria recuperação. Eu tive ótimos pais, mas meus pais se divorciaram. Eu senti às vezes que minha mãe nos usava contra meu pai. Eu tinha a crença de que as mulheres ferem os homens, não que eu tivesse consciência disso. Era mais uma crença subconsciente na minha cabeça. Eu acho que eu adquiri isso ao passar muito tempo com a minha mãe e eu me tornei uma espécie de marido substituto. Era quase como se tivéssemos uma relação de namoro. De certa forma, era uma coisa bem estranha. Quando você é criança e essa intimidade com sua mãe é tão grande e você não está equipado para atuar nesse campo, isso pode transparecer no casamento. A anorexia sexual ocorre por três ou quatro bons motivos. Um, que o progenitor do sexo oposto seja muito invasivo ou muito distante e o paciente não se liga ao outro sexo. Portanto, a intimidade real é muito difícil para ele. Muito bom. O que eu estou percebendo agora é como... é que eu era mesmo obcecado por segurança, sabe? Eu pensava, não dá para confiar nela. As mulheres não me dão segurança. Muito parecido com a relação com a minha mãe. Todas elas são mulheres e mulheres não dão segurança. O anorexico costuma controlar o nível de intimidade. Ele tem que manter o controle. Não quer correr riscos, não quer se magoar. Ele tem medo. É mais por medo do que por controle. O controle é um meio para assegurar que o medo não apareça. Por isso, ele faz o que faz. Para melhorar o casamento, o casal tem de redigir um contrato regulando a nova vida sexual. Acho que a gente pode combinar com que frequência nós queremos ter intimidade. Duas ou três vezes por semana nós podemos ter intimidade. Quando eu ouvi falar do acordo sexual, eu pensei, nossa, isso vai tirar toda a espontaneidade da intimidade. E sei lá, o domingo pode ser como um dia livre ou o dia que ambos podemos desencanar. É um ciclo de três dias ou podemos fazer num rodízio de dois dias, como a gente preferir. E podemos fazer desse jeito. Não estávamos fazendo nada, então só podia ser melhor do que a gente já tinha. E isso transformou o nosso casamento. E também, se eu não iniciar ou se eu sabotar, digamos, que você comece e eu arranje briga com você, sabotando a coisa, eu também teria que sofrer as consequências disso. Ainda há espontaneidade, mas isso garante que realmente haverá intimidade. Além de se pular metas claras na cama, o casal deve reservar várias horas por semana para namorar e ficar juntos. Nós tentamos sair à noite pelo menos duas vezes por mês. Acho que sempre fazemos isso criando intimidade emocional e podemos chegar à intimidade sexual também. Atualmente, a nossa vida sexual é ótima, é incrível. Hoje nós seguimos as regras da intimidade com luz acesa, qualquer tipo de luz. Nós conversamos e fazemos contato visual. Eu me sinto mais amada agora do que jamais fui. Quer dizer, ele me faz coisas que nunca tinha feito. Eu realmente acredito que ela é a mulher mais linda do mundo. Eu estou nisso sexualmente, fisicamente, emocionalmente, com ambos os pés.